Abertura De tristeza Em alegre vida Cheia de amor Eu jamais me esquecerei Do amor sincero Que o Senhor manifestou Por mim na cruz No meu coração Senti-lo sempre quero Pois é esse o amor Que ao céu conduz Sou Jesus amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma Deu a vida no madeiro Glória, glória Eu salvador Não existe amor maior que o de Cristo Não existe outro amigo tão fiel Um sublime amor assim Jamais foi visto A não ser em Jesus Cristo Emmanuel Só Jesus é amigo Vermina Vermina De Deus De Deus